A obesidade, a hipertensão e o diabetes são doenças crônicas não transmissíveis que vêm aumentando ao longo dos anos na população, levando a alta mortalidade, incapacidade funcional e a redução da qualidade de vida. Na clínica de fisioterapia da UDC, estudantes estão ajudando esses pacientes a mudar o estilo de vida com informação, fisioterapia e hidroterapia. A Dona Ieda é diabética e por orientação médica precisava movimentar o corpo, fazer uma atividade física. Depois de algumas sessões de fisioterapia e hidroterapia, ela já sentiu diferença. É bom que a gente agita o corpo e já dá uma animação aí, né? Fica melhor a disposição, né? O sono também, bem melhor. A senhora sentia muito a dor? Sim, nas articulações, então aqui na piscina é melhor do que fazer academia. A Patrícia é filha da Dona Ieda e também participa do projeto Bem-Estar e Viver. Ela conta que está muito mais disposta e que os alunos viraram amigos. A gente pode levar para a vida toda. Ai deles se me esquecerem depois dessas aulas. A gente percebe, já na segunda semana a gente já percebe uma boa diferença, assim, da relação do paciente, como ele chegou e como ele está. Até o paciente muitas vezes está bem mais animado para continuar o projeto. Com os exercícios, tipos de exercícios que a fisioterapia trabalha, né? Muitas vezes utilizando a água, as propriedades físicas da água, além de ser um artefato lúdico, ela também tem propriedades bem interessantes, como a ausência da gravidade, a resistência, que faz com que trabalhe o corpo como um todo, o sistema linfático, melhora a vascularização e com isso melhora a questão cardiovascular, diminui a propensão a doenças cardíacas, acidente vascular encefálico, inclusive até infartos fulminantes decorrente da patologia. O projeto Bem-Estar e Viver é realizado todas as terças-feiras e atende 12 pacientes obesos, hipertensos e diabéticos. As atividades são divididas com exercícios na piscina, com baixo impacto e também no solo, com fortalecimento muscular e condicionamento físico. Aqui, os 24 alunos colocam em prática tudo o que aprendem em sala de aula antes de irem para o estágio. No começo é um susto, mas depois a gente vai se acostumando, a gente vai pegando o jeito e é um contato muito gostoso com as pessoas também de fazer. É um ato de você querer fazer com que todo mundo busque pela saúde, busque a melhora, queira estar bem, fazer os outros estarem bem. Nada melhor do que ver todo mundo buscando pela saúde, querendo melhorar e tudo mais. E é muito prazeroso ter esse contato com todo mundo e saber que você faz parte da vida de alguém para melhorar de todas as formas, seu cotidiano e seu futuro também. A Grace Kelly estava muito sedentária e decidiu mudar essa realidade. Procurou a clínica de fisioterapia da UDC e está muito animada. Ah, eu gosto bastante da piscina. A piscina é uma coisa que foge um pouquinho da nossa realidade, relaxante. Semana passada a gente estava na piscina, aí teve um momento final, que cinco minutos com a luz escura, com uma musiquinha, eu achei super agradável, super confortável, aquele momento que eu falei até para as meninas, assim, ai, deixa eu ficar mais cinco. É muito gostoso. Com a equipe maravilhosa, as meninas muito, muito, assim, responsáveis, muito cuidadosas. E eu estou me sentindo bem, né? E até o meu físico melhorou, melhorou o meu humor também, melhorou, assim, o psicológico. Fiquei mais feliz, mais alegre, né? Converso com elas. E esses pacientes relatavam que eles não tinham essa dinâmica, que eles não tinham essa socialização. Então, o projeto, ele é feito em grupo para realmente isso, para um incentivar o outro, para eles se conhecerem, para se tornar dinâmico, para se tornar mais lúdico e eles aderirem efetivamente ao processo de projeto. Nós estamos com dois meses, né, de projeto e a gente tem 1% de ausência dos pacientes e sempre com uma justificativa plausível. Então, assim, eles aderiram, eles vêm 100% usufruir do nosso projeto. Então, assim, eles vêm 100% usufruir do nosso projeto.